Procurei, encontrei, meu amor Minha carametragem, me entreguei Te mostrei, quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você A sofrência aqui é garantida Essa é a serência do HC Pra bater no paletão Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender porquê Eu sei você já não dorme E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Em nome de Cebola Produções De Ceito Costa É a serência do HC 2.0 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi No enviar eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter corpo Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam a ser perdido Aí quem disse que eu envio Menino sax, meu filho Alô, meu parceiro neto Veículo sul diferenciado Júnior do ponto do iPhone Meu filho Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Vai ter foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais certo E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais certo Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam a ser perdidos Aí quem disse que eu envio Luizinho Cd Salve o parceiro cego da mídia RB Produções Tamo junto! Essa é a seresta do HC 2.0 Quem não aguentar, meu filho? Estou! Você já foi de A a Z Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela se esloca Com o contato diferente E disse Heitor, fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o que? Alô meu parceiro Diego Empréstimo Homem do dinheiro Alô Johnny Whisky De malhador Meu filho Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esmoca Com o contato diferente E disse Heitor, fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Risa de ACDs Seu parceiro David de ACDs Alô, Vic, céu Tamo junto? Everton Som O moral de Monte Alegre Meu filho, meu filho Ao vivo Repertório pra ouvir Bebê sem moderação Meu filho Eu estou Seito gosta Apaixonando seu coração Quando te encontrei Eu me entreguei Me apaixonei Teu jeito me atrai Tira minha paz Só de imaginar você Teu olhar seduz Seu corpo me conduz No lance de prazer Se você se for Como vou ficar Se eu te perder A gente ficou Fez depois Amor, não dá pra esquecer Baby, volta Vai, tira minha paz E me dá prazer Não suporto mais Não suporto mais E será demais Quero ter você Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Alô, meu parceiro Luiz Alô, meu parceiro Luiz Me conduz Se você se for Se você se for Como vou ficar Você me conquistou Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Você me conquistou Eu quero mais Meu parceiro Meu parceiro E o de Divino Luiz Miguel Divulgações Pielzinho Canário Vai, vai Grave, Javeiro Veiro É pra bater no paredão Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver Eu por ti se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz dos ars Que o sol Tem a calor Duvide até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim, amor Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conhecia o amor Só conhecia a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quem fez Eu por ti se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz dos ars Que o sol Tem a calor Duvido até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Estoura no Vivo Vivo e não sai Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ter de volta essa amizade Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ter de volta essa amizade Tudo que seu ciúme tirou Que tal o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima E tal o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Fala meu parceiro Pedro Calava Jato Cred, punk, préstimo Tamo junto Estoura, menino É pra bater no paredão Puxa 10 Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ter de volta essa amizade Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade Ter de volta essa amizade Tudo que seu ciúme tirou E tal o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima E tal o tempo sai Não faz mais Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim E tal o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Naquele jeito no clima E tal o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer O que eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Meu amigo Alexandrino Soluções e informática Paredinha LF Toca a nós, menino! Paredão, Iago e Forks Um moral de glória Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não peita assim, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ou a mulher segura Ninguém segura Ou a mulher segura Vindo e nos faz Lucas, Maurício, Barbearia Abusado, atualizações O moral de Arapirá Calagoas Coladão, coito, coxa Tamo junto, menino Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, intensa demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não peita a cena Aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita a cena Aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Lucas CDs Meu parceiro neguinho Atualizações Polo atrevido Paredinha abusada E divulgações Léo CDs Bebe os CDs Os morais de laranjeiras Tamo junto Minha filha Minha filha Dinheiro não deu não Mas amor Eu tenho de sobra menina Tá ok Tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tô querendo rever Esse teu pacotão Toma Prisaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, faz assim, vem que vem que vem em mim Que hoje eu tô facinho, tô que tô que tô Toma, 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 toma Puxa décima Alô meu parceiro Eric, alô Tainá e meu vaqueiro caceteiro O universo das ações da galera de Capela Edson e Júnior, meus parceiros de Itabaiana Coladão com HC, tamo junto Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tô querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oláê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, vem facim, vem que vem que vem em mim E hoje eu tô facim, tô que tô que nem Estoura, meu filho Kaique, CDs Meu parceiro, Luizinho, atualizações Cleiton, CDs, pancatão Júlio, CDs Beto, CDs Pastel do Cleo Seito Costa, apaixonando seu coração, meu filho Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino nua Talvez areça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero a noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Menino sax, velho Chebriu, Estoura E bebidas, Bahia, Arauá Coladão, muito gosta, meu filho Tamo junto Estoura Meu parceiro, tem no tatu Eu só quero a noite de amor Eu só quero uma noite de amor A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Pago atualizações O moral de Aracaju Passinho divulgações Joalisson CDs PS divulgações O moral de Crisópolis Tamo junto? Estra cima, meu Deus Música nova Alô meu parceiro, o Júnior Nof Tamo junto Estoura, meu filho Eu tô na melhor fase da minha vida Sem chance de ter recaída Não vem me chamando de amor Foi você quem errou A gente acabou E não adianta querer me lembrar do passado Eu sei que foi gostoso Mas você fez errado Para que aqui ainda tem sentimento 99 não é 100% Parece que você sabe Quando eu tô vulnerável E entra na minha cabeça e faz Ai, ó, estrago Parece que você sabe Quando eu tô vulnerável E faz toda a minha certeza E faz toda a minha certeza ir pro cama abaixo E não adianta querer me lembrar do passado Eu sei que foi gostoso Eu sei que foi gostoso Mas você fez errado Para que aqui ainda tem sentimento 99 não é 100% Parece que você sabe Quando eu tô vulnerável E entra na minha cabeça e faz Ai, ó, estrago Parece que você sabe Quando eu tô vulnerável E faz toda a minha certeza ir pro cama abaixo Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Heitor Costa Você só encontra uma vez Repertório novo, meu filho E não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho E se eu chorar É que eu já bebi Tô dentro de seis no posto Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecha o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Via um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Via um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Alô, meu parceiro Avanilson da Ômega K O melhor do Albano Franco Meu parceiro Raoni Do Rancho das Estrelas Chega e paredinha Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecha o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada rindo Do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Via um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Via um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Fui foda Amor Dei sim Pega seus ex Pega seus ex Amor parceiro Vitor Mils Que povo grave Quem%. TEN demande Dei sim Para você Que eu fui macho Dei sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.